Eu sou Thiago Botelho, preparador físico do Saúde e Esperação, tenho mais de 11 anos de experiências com testes de aptidão física e reparo que os alunos treinados têm uma grande dificuldade de fechar a estratégia na corrida de 12 minutos. Alguns correm muito rápido, gastam muita energia, não conseguem completar a prova, outros se perdem sem olhar para o relógio, se perdem nas voltas. O que você precisa saber é que a corrida de 12 minutos é uma coreografia. Quando você está acertando, você repete, repete, repete até fixar. Mas para isso é importante uma boa estratégia. Nós do Saúde e Esperação criamos uma corrida guiada. Eu sou Thiago Botelho, preparador físico do Saúde e Esperação. Nesse áudio guiado, eu vou conduzir você na corrida de 1.800 metros. Essa é a nossa segunda estratégia, um pouco mais intensa. Eu vou acompanhar você nos seus testes para você seguir as nossas estratégias. São várias corridas, 1.600 metros, 1.800, 2.050, 2.400, 2.700 metros, que são as mais exigidas nos últimos TAFs. Então temos estratégias para cada tipo de metragem para que você possa seguir a melhor para você. Você vai correr até os 400 metros, fazer uma volta na pista em até 2 minutos e 10. É importante que você já tenha uma carga de treino para poder seguir essa parte final, que é a parte estratégica. Quando você achar a estratégia que melhor se adequa ao seu condicionamento físico e conseguir fazer a metragem nos 12 minutos, então você vai repetir até fixar. No dia do TAF, é só copiar a coreografia que a gente tanto treinou. Então, você vai fazer a metragem nos 12 minutos.